Aqui o sol nasce primeiro E tão desinibido E a lua exibe um estrelato Com tanta beleza Que até o algodão se envolva E já vem colorido Exibições inexplicáveis Da mãe natureza Aqui até os dinossauros Fizeram morada E a gente pôde ao som de Jackson Bandeirinha Ouvir a voz que na bandeira Ficou estampada Dar frutos que o tempo e a história Não vão apagar Eu sou da Paraíba, é meu esse lugar A cara desse povo Tem a minha cara Encanto de beleza que me faz sonhar Lugar tão lindo assim pra mim É joia rara Que bom estar no ponto mais oriental Astrologicamente ser um ariano Rimar como um augusto tão angelical Eu sou muito feliz Eu sou paraibano Aqui o sol nasce primeiro E aí